Estamos em Bento Gonçalves para mais uma entrega de credenciais e é uma alegria muito grande como voluntária aqui da nossa Delegacia do Cresci, Josimara Nunes, participar dessa importante data onde novos colegas ingressam na profissão e no mercado imobiliário. É um mercado muito próspero que vem crescendo cada vez mais, trazendo oportunidades para todos. E a gente espera aí nessa integração da Serra Gaúcha, ajudar os colegas que estão chegando a realizarem bons negócios, atendendo bem os clientes.